Olá, eu sou o Dardo Soares, quero dar uma dica muito importante sobre montagem articulador. É de grande importância trabalharmos com articulador semi-ajustável. É muito legal montar utilizando a mesa de camper para que você tenha os movimentos mais próximos possível da realidade do ser humano. Isso é uma média, para a gente errar menos, certo? Tem aqui a marcação da linha média e as linhas onde você vai se aproximar de classe 1, classe 2 ou classe 3. E o mais indicado para montagem articulador, sempre trabalhar com o gesso zero de expansão. O Zero Art é um gesso que tem uma grande vantagem porque ele toma presa final para você continuar trabalhando em apenas 4 minutos. É o mais rápido. E ele não possui expansão. Ele tem uma cremosidade adequada e uma consistência suficiente para você colocar ele para onde você quer que pare. E você pode dar continuidade no trabalho sem ter que aguardar muito tempo. E a grande vantagem, os modelos não vão se movimentar, fazer esse movimento ou subir o pino incisal em função da expansão que aconteceria com qualquer outro gesso convencional. Espero que tenham gostado da dica. Para outras dicas como essa, acompanhe o canal da Dental Cremor.